Seja bem-vindo ao canal Notícias do Dia para ficar por dentro de mais notícias deixe seu like e se inscreva no canal. Passageira flagra motorista de app em SP com capa de celular cheia de pregos para tentar evitar assaltos. Segundo a mulher, motorista disse que criou estratégia antifurto para tentar evitar que o celular fosse levado no trânsito. Gangues espalhadas pela cidade estouram vidros para levar aparelhos. Uma passageira flagrou um motorista de aplicativo usando uma capa de celular com pregos durante a corrida para se proteger de assaltos. A situação ocorreu durante uma corrida para a zona oeste de SP, na tarde desta terça-feira dia 3. Segundo a passageira, que não quis ser identificada, durante a viagem ela e o motorista conversaram sobre como a capital ficou mais perigosa e, por isso, ele contou que improvisou uma capinha com pregos para evitar que alguém tente pegar o aparelho. A publicação viralizou nas redes sociais. No ano de 2022, a cidade de São Paulo registrou mais de 200 mil ocorrências de roubos e furtos de celulares, o que representa um caso a cada 3 minutos, em média, como mostra o vídeo abaixo. Aumento de ocorrências em 2022 De acordo com o levantamento exclusivo do Monitor da Violência do G1, em parceria com o Fantástico, feito com base nos dados de boletins de ocorrência disponíveis no site de transparência da Secretaria de Segurança Pública, SSP, do estado. Foram feitas 202 mil ocorrências de roubo e furto de celular na capital paulista em 2022. Esse número representa uma alta de 12% em relação ao ano de 2021, quando foram feitas 179 mil ocorrências. Uma parte considerável dos casos acontece na região central da cidade. Os distritos policiais dos Campos Elíseos e Cé lideram o ranking do maior número de registros, com 11,4 mil e 10,2 mil, respectivamente. A via da capital menos segura para os donos de celulares foi a Avenida Paulista, que teve 5,3 mil registros de roubo ou furto no ano. A paulista, inclusive, tem quase o dobro de casos que a segunda colocada, Avenida do Estado, 2,9 mil. Três a cada dez casos acontecem no período da noite. O que achou dessa notícia? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários.